Lá, Lesca Setúbal, temos uma informação de segurança porque a Polícia Civil do Estado do Piauí estava se articulando em algumas operações na tentativa de garantir mais segurança para quem está em casa. É verdade, Livio. Olha, o delegado Matheus Anata, que é gerente de Polícia Especializada, ele mandou um vídeo para a gente falando sobre as ações da Polícia Civil, principalmente as realizadas nesse domingo, sobre a prisão de um suspeito de estupro. Na última quinta-feira, a gerente de Polícia Especializada e o Greco receberam uma notícia que tinha ocorrido um estupro na cidade de Teresina. Nós iniciamos as investigações. No sábado, recebemos uma outra notícia de que tinha ocorrido um outro roubo, seguido de estupro. No domingo, conseguimos deflagrar uma operação juntamente com a diretoria de inteligência do Greco. Com a Polícia Militar e conseguimos prender seis pessoas, sendo crimes desprezos, foi a pessoa que praticou os dois estupros em menos de 48 horas na cidade de Teresina. Além disso, conseguimos aprender um farto material que seria usado para a prática de outros crimes que estamos aqui no estado do Piauí, conseguimos aprender uma grande quantidade de dinheiro que foi levado de caixas eletrônicas do estado do Maranhão, armas de fogo e também dinamite. Com relação ao indivíduo acusado de estupro, ele confessou os dois roubos seguidos de estupro praticado em Teresina em menos de 48 horas, confessou também o estupro praticado na cidade de Santa Inês do Maranhão, confessou também um roubo seguido de estupro praticado na cidade de Araguaína, Tocantins, além de outros vários roubos praticados em outros estados da federação. Um indivíduo de alta periculosidade e que foi retirado de circulação. A gente continua trazendo para você notícias relativas à segurança pública do estado do Piauí. Aqui no estado do Piauí, Eliezer Rodrigues, o que você tem para passar para a gente? Como o governador Wellington Dias destacou na sua entrevista hoje aqui ao Dia News Livre, a Polícia Rodoviária Estadual do Piauí vai reforçar o controle das fronteiras do estado, especialmente nas regiões que fazem limite com o estado do Ceará. Nós estamos embarcando agora 42 policiais do IPRS e Petran para fazer trabalho em algumas barreiras na divisa Piauí-7 do Ceará, especificamente em sete barreiras. Os policiais, preliminarmente, vão permanecer por 15 dias fazendo um trabalho junto com a Secretaria de Saúde em abordagem a veículos que vêm, se deslocam de outros estados para o Piauí. Principalmente a questão de ônibus clandestinos em uma operação realizada através do governo do estado em combate ao Covid-19. Aí, fronteiras do estado do Piauí, principalmente com o Ceará. Nós falamos, é bom explicar melhor. De acordo com o Ministério da Saúde, são alguns estados e o Distrito Federal, é claro, que estão em risco de manifestar, ainda nesta semana, o seu pico, a sua situação de descontrole acerca da pandemia de coronavírus. Nós temos o estado de São Paulo, nós temos o Rio de Janeiro, nós temos o estado do Ceará, Amazonas e o Distrito Federal. Por isso, a necessidade de reforçar as barreiras e, no caso, proibir esse trânsito entre o estado do Piauí e o estado do Ceará. Lalesca Setuba, o nosso próximo assunto é uma medida de segurança que foi implementada nos terminais de integração aqui na capital do estado do Piauí. Conta pra gente. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, ela adotou medidas novas nos terminais. Eles colocaram lá faixas que demarcam a cada distância que cada pessoa no terminal deve ficar, que é no mínimo um metro e meio. Os fiscais dos terminais devem fazer o controle da quantidade de pessoas em cada veículo pra evitar aglomerações. Após a lotação recomendável, as pessoas que restaram, os demais passageiros, vão para outro ônibus reserva. E sobre as necessidades de fazer essas medidas, o engenheiro e diretor de trânsito do sistema, viário da S-Trans, Augusto Basílio, ele explica o porquê dessas medidas. A Prefeitura de Teresina, através da S-Trans, está tomando novas medidas para garantir a segurança e a mobilidade da população de Teresina. Os terminais, desde a semana passada, estão tendo uma separação na hora da formação da fila. E também a lotação dos ônibus quando saem dos terminais. O objetivo é evitar a proliferação do Covid-19. Tudo isso é em prol de nossa cidade. Nós estamos vendo as outras cidades do mundo tendo medidas semelhantes. E o objetivo maior é preservar Teresina do Covid-19. O prefeito tem dito permanentemente da importância. Teresina já se destaca nesse sentido de evitar a proliferação do Covid-19. Um abraço a todos. Não tem mais desculpa, pelo menos nos pontos de integração, supermercados também já vi, farmácias também já vi, há uma demarcação. Mantenha aquela segurança, aquela distância segura para que você não tenha contato com nenhum tipo de fluido de uma pessoa que você não conhece. E a pessoa, é claro, pode estar ali sem saber até da sua condição se tem ou não coronavírus. E tomou posse, na manhã desta segunda-feira, o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado do Piauí, desembargador José Jami James Pereira. Nós estamos acabando de assumir a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. E, fundamentalmente, no curso desse ano, o que nós temos que efetivar é o cumprimento do calendário eleitoral que o TSR mantém, a princípio, da forma que já fora pré-estabelecido. Já hoje estamos encerrando o prazo da descompatibilização daqueles que têm vínculo com o poder público, funcionários públicos, que pretendam ser candidato às eleições municipais deste ano, que devem se desincompatibilizar até o dia de hoje. Já no dia 6 de maio, nós temos o encerramento do prazo do alistamento eleitoral, que estamos processando através de e-mail para facilitar a população que necessite desse serviço, de forma a não ter necessidade de se deslocar até o cartório eleitoral. E o cartório disponibilizará, pelo meio eletrônico, um RAI, que é o requerimento de alistamento eleitoral. Esse prazo encerra em 6 de maio, assim como aqueles que não tiveram oportunidade de fazer o alistamento pelo sistema biométrico, que também poderão fazê-lo até este prazo, além da mudança de domicílio eleitoral. Por outro lado, com relação à possibilidade de alteração do calendário eleitoral, isso é uma questão de natureza política e não judiciária. Por quê? Para alterar esse calendário, para alterar, portanto, esse cromograma do processo eleitoral das eleições municipais, só cabe ao Congresso Nacional. A posse foi reduzida aos participantes desta solenidade, foi transmitida através do perfil do YouTube, ali do TRE, Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado do Piauí. E a partir de agora a gente emenda falando sobre política, porque ela não para. Eliezer Rodrigues, vamos falar de Enzo Samuel, vereador aqui pelo município de Teresina, que era filiado ao PCdoB. Durante o ano passado todo ele falou de algumas, por assim dizer, alguns problemas de relacionamento ideológico com o PCdoB, mas afirmou que ficava. Depois se cogitou a possibilidade dele se filiar ao Solidariedade. Depois ao PSDB. Onde que ele ficou? Acabou assinando a ficha de filiação do PDT, do vereador e ex-superintendente da SDU Sudeste, Evandro Ide. Então o PDT reforça o seu time agora com mais um vereador com mandato, o vereador Enzo Samuel. E a expectativa de filiação de outras lideranças, como por exemplo Zé da Cruz e Gildênia Barros, que é ex-esposa do vereador major Paulo Roberto, que está aí na coordenação da pré-campanha a prefeito de Teresina do capitão Fábio Abreu. Quero dizer também, Lívio, que um outro parlamentar que estava aí com destino indefinido, no apagar das luzes, assinou a ficha de filiação do seu novo partido. Estou falando do vereador e ex-secretário de juventude da capital, Zé Filho. Ele ensaiou uma migração para o PSDB, mas acabou ficando mesmo no PSL, do vereador Luiz André. Ok, Elias, a gente continua falando sobre eleições municipais de Teresina. A gente não sabe se vai acontecer ou não, mas continuamos falando das articulações. Cadê Samuel Silveira? Ele vai ser candidato? Olha só, os suplentes, alguns suplentes da Câmara Municipal de Teresina estão com sorte, porque Samuel Silveira é o segundo parlamentar a não retornar para casa, abrir mão aí de alguns meses de mandato para permanecer no primeiro escalão da Prefeitura de Teresina. O primeiro que disse que não sairia do seu cargo de secretário foi o vereador Ricardo Bandeira. Continua à frente da pasta da economia solidária. E aqui em Teresina, Samuel Silveira não saiu da linha de frente da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, que cuida também da Guarda Municipal de Teresina. O delegado Samuel não deve, ou melhor, pela lei, pelo calendário atual, não será mais candidato a vereador de Teresina. Era para ter se desincompatibilizado do cargo até o último sábado. Se não saiu, continua como secretário, pode até disputar uma eleição, mas só se for majoritária, viu, que o prazo é quatro meses antes do pleito. Nós estamos na linha de frente de enfrentamento ao coronavírus, garantindo o isolamento social por meio da guarda e garantindo que aqueles trabalhadores prejudicados por não poderem sair de casa tenham um mínimo para sobreviver. Mas eu também sou vereador e teria um prazo eleitoral para me reapresentar à Câmara Municipal. E esse prazo é amanhã, segunda-feira. Diante de todo esse cenário, de todo o esforço que nós estamos fazendo, depois de muito raciocinar, chegamos a uma conclusão. Eu não retornarei à Câmara Municipal. Pensar em eleições, neste momento, diante da gravidade do problema que podemos viver, ficou pequeno, ficou sem sentido. Nós temos que trabalhar para que Teresina passe pelo coronavírus o mínimo de baixas possível. Neste instante, a cidade precisa muito mais dos nossos esforços como secretário do que como pré-candidato a vereador. Quem se beneficia, Elisa? Vereador R. Silva, do Progressistas, continua como suplente e vai terminar este mandato aqui na capital Terezinha. Na mesma situação que ele, a vereadora Terezinha Medeiros. Aí, PSDB e Progressistas se equilibram como as duas maiores bancadas do parlamento da capital, cada uma com cinco vereadores. Em seguida, o MDB com quatro parlamentares na casa. Laudência Cacetuba, também tivemos movimentação virtual na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí nesta segunda-feira. Isso mesmo. E foi ali da leitura dos pedidos de empréstimos pelo governo do Estado. E quem explica a finalidade, a importância desses pedidos de empréstimo é o deputado Temi Stocles Filho, o presidente da LEP. Meus amigos, vários deputados estaduais e deputadas acabaram de ter uma conversa em videoconferência com o secretário de Fazenda do Estado do Piauí, Rafael Fonteles, a respeito das medidas que o Estado do Piauí está adotando, dentre elas, alguns pedidos de novos empréstimos e redirecionar alguns que já existem, que a Assembleia já aprovou. Então, segunda-feira nós vamos ler, porque nem todos os pedidos ainda chegaram na nossa Assembleia Legislativa, mas deve chegar, no nosso entender, até segunda-feira, 11 horas, para na hora da nossa sessão 11 e 15, nós vamos exclusivamente ler esses projetos para que possam passar para as comissões técnicas da Casa. E depois da Semana Santa, ou terça ou quarta-feira, nós votarmos esses projetos. Tudo online, mas a Assembleia não para. Olha só, pessoal, para encerrar nossa edição de hoje, eu quero contar para vocês que ontem teve início a Semana Santa em todo o mundo. A recomendação da CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, é que o período de forte espiritualidade seja vivido em casa, sem aglomerações. Os fiéis católicos estão seguindo a risca e acompanhando as celebrações pela TV ou também pela internet. A Igreja Católica entende que a data da Páscoa não pode ser transferida, mas deve ser celebrada sem a presença dos fiéis nos templos, mas em suas casas, fazendo uso diretamente dos meios de comunicação social. Os fiéis, reunidos em família, assim fizeram neste Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa. Começando agora a missa, a celebração do dia de Ramos, porque hoje nós somos uma igreja doméstica e estamos aqui participando na nossa casa, participando da celebração, porque a nossa igreja nos convida a estar reunidas nesse tempo, unidos para viver esse momento da Semana Santa, um momento muito importante na nossa vida, e nós queremos, assim, participar de todas as celebrações, porque como católicos que somos, nós precisamos estar unidos na nossa igreja. Então, neste momento, nós vamos participar agora da celebração de Ramos.